Uma pergunta que pode nos ajudar aqui no nosso trabalho é você responder se na tua abordagem de evangelização discipuladora, se você tem buscado alcançar os convictos ou os perdidos. Se nós estamos fazendo a obra de Deus, digamos, a partir do modelo fundamentado por Jesus hoje no seu ministério da Galileia, ou se estamos seguindo algum outro modelo, o que é interessante de percebermos. Eu gostaria que você respondesse essa pergunta, ela vai fazer parte do nosso trabalho aqui. Mas vamos voltar para o texto, vamos observar aqui. Então, o texto diz que é terra de Zebulon e terra de Naftali, em direção ao mar além do Jordão. Quando a gente olha para essa declaração, parece que é um todo, mas na verdade são cinco regiões diversas. A gente tem a terra de Zebulon, que ficava ali a oeste do mar da Galileia. Se limitava com a terra de Naftali. E nós temos também a região em direção ao mar, que já ficava a oeste das duas. E aí se estendia para o norte ao longo do Mediterrâneo. E nós temos, além do Jordão, indicando um outro território também, aquela parte do Oriente. O Oriente, chamamos hoje de Oriente do Jordão. E aquela região que recebeu um impacto muito forte do paganismo, que estava infiltrado ali na população, é a região que propriamente poderíamos chamar de Galileia dos Gentios. A Galileia propriamente dita. Então, nós temos, na verdade, cinco regiões. Nós temos a terra de Zebulon. Nós temos a terra de Naftali. Temos a região em direção ao mar. Temos a terra além do Jordão. E ainda temos a Galileia dos Gentios. São cinco regiões, só para a gente poder destacar essa questão. E essa região, a região da Galileia, que sempre é vista como um conjunto, ela é um lugar um pouco complicado. Ela está identificada com aquela Quedes do Antigo Testamento, ou a Isaías, que chama de Galil. Mas essa região é a Galileia, entendeu? Ela é apontada em Isaías 9 e 1 também. E foi um lugar que sofreu muito aquela mistura política. Você deve lembrar lá de 2 Reis 15, o verso 29, quando fala da deportação para a Síria. E naquela deportação nós vamos encontrar, então, Naftali, Quedes e vamos ver também a Galileia. Eles são retirados daquilo ali, são levados para a Síria, vão sofrer uma forte miscigenação. E com essa mistura toda, vai ter uma influência do paganismo desde aquela época antiga até chegar no tempo de Jesus. Na verdade, aquela declaração de 2 Reis 17, 33, ela pode ser também aplicada nesse contexto aqui. Porque em 2 Reis 17, verso 33, é dito bem assim. De sorte que temiam ao Senhor e, ao mesmo tempo, serviam aos seus próprios deuses. E isso vai estar aqui, porque é uma região sempre misturada com o paganismo. E o problema não é só religioso, é um problema também moral, atingir a questão ética moral do povo. Então, é essa região que estamos falando, onde Jesus está colocando a sua base e vai iniciar o seu trabalho. A gente costuma dizer em missões nacionais que esses lugares são lugares de grandes oportunidades. Não são lugares difíceis, são lugares em que oportunidades novas nós temos diante de nós. E Jesus percebeu isso. Ele viu que eles precisavam daquilo que ele tinha para oferecer. Era uma região de trevas espirituais. E Jesus vai trazer agora uma iluminação. Quando a gente fala de iluminação, tem que tomar cuidado com a palavra, porque eu estou falando de iluminação no sentido mais bíblico possível. O texto aqui, ele fala bem assim, o povo que jazia em trevas viu uma grande luz e sobre os que jaziam na terra, da sombra da morte, resplandeceu a luz. Então, é essa iluminação. A luz de Jesus, um dos fundamentos da missão, é a iluminação. É trazer luz para que as pessoas possam enxergar tanto a sua situação espiritual, situação de pecado, como reconhecer a oportunidade que Deus dá com a mensagem das boas novas. Lembre-se sempre que salvação é retirar de um lugar, levando para outro lugar. E o lugar de onde é arrancado é exatamente da distância de Deus, da rebeldia contra Deus. É arrancado do juízo de Deus, da situação de passível, passivo ao juízo de Deus. E como alguém está passível de juízo, a condenação eterna é que aguarda. Então, as boas novas têm a ver com isso, com o resgate de sair de debaixo do juízo e vir para Deus, para a salvação, para o relacionamento de paz com Ele. Então, o que significa iluminação espiritual nesse contexto de Mateus 4? É uma pergunta que eu te faço. E de que forma o conhecimento dessa iluminação espiritual que Jesus propõe nos ajuda quanto ao fundamento da nossa missão evangelizadora em nosso próprio tempo e em nosso próprio contexto? Explique, por favor. Se a gente olhar o texto, a gente vai ter muitas coisas boas aqui. Mas essa mensagem vai crescendo em Mateus, vai crescendo nos evangelhos. É uma mensagem que não foi proclamada imediatamente de uma vez ao mundo todo. Nós temos o que é chamado, em teologia, de difusão progressiva, que deveria atingir primeiramente os judeus, que está em Mateus 10, versos 5 e 6. Você lembra de Mateus 10, versos 6? Então, o que é interessante? Jesus enviou esses doze e lhes ordenou, dizendo, não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidades samaritanas, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, quando Jesus faz isso, o que Jesus está dizendo aqui? Ele está dando um progresso, eles vão começar primeiro pelo povo que estava diante deles, para depois eles seguirem adiante. Aí, mais tarde, a gente pode ver lá em Mateus 24, 14, que Jesus fala aquele texto famoso. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Então, quando Jesus diz dessa forma, o que Jesus está fazendo? Ele está apresentando um progresso. Começou na circunviziança deles, mas aquilo vai crescer e vai alcançar o mundo todo. E essa missão que Jesus pegou para si, ele passa para os seus discípulos, e é repetido pelos discípulos de Jesus mais adiante ainda, porque os discípulos de Jesus vão levar isso para o mundo todo. Então, nós vamos perceber que o fundamento da missão tem a ver com a intenção de Jesus e com as ênfases que Jesus deu e com o propósito que Jesus tinha, e tem a ver também, irmãos, com a direção que ele tomou, que vai servir de base e de modelo para nós. Aqui, se eu continuar na leitura, nós vamos ver o 4 de 18 a 22. E se nós olharmos para esse texto, vamos ver aqui a chamada dos pescadores, que estavam pescando. Eu vou ler o texto. E o texto diz, Então, Jesus chama pessoas para que, por intermédio dessas pessoas, a missão dele pudesse ter perpetuação. Jesus não queria que a missão se restringisse a ele. Então, o fazer discípulo faz parte da missão, porque houve um momento em que Jesus partiu, e é o momento em que nós vamos morrer. Então, Jesus, entendendo esse momento, o que ele faz? Ele chama homens que estão prontos a segui-lo incondicionalmente. E essa chamada, o fazer discípulos, é a base do que iria acontecer com a igreja. A igreja iria repetir esse fazer discípulos até chegar aos nossos dias. Você sabe que é um dos fundamentos da igreja multiplicadora, mas é mais do que isso. É um princípio bíblico baseado em Jesus Cristo. A gente encontra cinco chamados ao discipulado nessa sequência dos discípulos, dos apóstolos. O primeiro chamado está lá em João, capítulo 1, verso 35 até o verso 51. Depois você tem Mateus 4, de 18 a 22, Marcos 1, de 16 a 20, aí vem Lucas 5, de 1 a 11, aí nós vamos para Mateus 9, de 9 a 13, aí junto, Marcos 2, de 13 a 17, Lucas 5, de 27 a 32, e por último, o quinto chamado é esse aqui, de Mateus 10, de 1 a 4. Isso é repetido em Marcos 3, de 13 a 19, em Lucas 6, de 12 a 16. Então, o que a gente vê aqui? Desculpa tantos textos, você confirma os textos, por favor. O chamado de André incluiu mais um discípulo. Isso é narrado em João 1, 35 a 40. O que ocorre é que, e adiantando-se dali, viu dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, Desculpa, eu estou lendo o texto de Mateus 4, 4, 21. Eu vou voltar aqui. Eu estou dizendo que o chamado de André incluiu mais um discípulo, que provavelmente é João. A gente percebe isso no evangelho de João 1, de 35 a 40. Posso continuar essa sequência, lembrando que André buscou seu irmão, que era Simão Pedro. E João, ele deve ter sido aquele que buscou Tiago, porque Tiago era irmão dele. E a gente sabe que Felipe trouxe Natanael. Então, o que estamos vendo aqui nessa sequência é o fato de que todos que foram chamados trouxeram alguém, entendeu? Eles eram chamados e traziam alguém com eles. Pode ser a totalidade, mas aqui é uma cadência muito firme sendo colocada pelo texto. O que isso diz respeito da nossa missão? Mais ainda, como você pode ligar isso ao teu próprio ministério. O ministério em Cristo hoje. Então, nós temos essa sequência, todas de textos, né? Pegando João 1, Mateus 4, Lucas 5, Mateus 9 e Mateus 10. Aí nós vamos encontrar todos os discípulos sendo chamados. E eles ligados com esse chamado, com a alegria dele, e conduzindo outros também ao chamado. O texto que eu estava abrindo para vocês, de Mateus 4, 21 e 22, é porque eu lembrei aqui que os filhos de Zebedeu, eles deixaram, eles deixaram, porque era João e Tiago, deixaram o seu pai. Aí vem a pergunta, mas como é que ficou Zebedeu sem os filhos no seu trabalho, né? Mas o texto de Marcos 1, 20, ele nos dá conta de que Zebedeu tinha empregados. Ele deixou, e o texto de Marcos 1, 20, explica que eles saíram e Zebedeu ficou com os seus empregados. Então, ele tinha postos, tinha recursos, né? E continua com isso. Por que eu estou dando essa ênfase? Porque nós estamos falando de missão e o que fundamenta, e uma pergunta que é própria, é se todos que vão a Jesus precisam abandonar as suas funções e se dedicar a um ministério integral. Essa é uma pergunta. O ministério integral faz parte do discipulado? Nós sabemos pela prática da igreja que não, mas é uma pergunta bíblico-teológica, e a gente precisa lidar com essa pergunta. A pergunta seria, e eu pergunto para você, se você responder isso de forma escrita, o fato de seguir a Jesus exclui qualquer possibilidade da prática do seu trabalho? Eu posso usar o texto e fazer perguntas direto no texto. O fato de seguir a Jesus excluiria, porventura, qualquer possibilidade deles praticarem a pesca de vez em quando? Essa é uma boa pergunta. É uma boa pergunta. Interessante que a gente olhar o texto não o texto de Mateus aqui, mas o texto de Lucas, nós vamos ter essa resposta. E eu vou abrir, Lucas 5. Lucas 5, os primeiros versículos, vamos dar conta disso. Observe. O texto fala, e aconteceu, preste atenção, e siga na sua própria Bíblia, e aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao barco de Nezaré. Está falando de quem? Está falando de Jesus Cristo. E viu estar dois barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido, desculpa, havendo descido deles, estavam levando as redes, lavando as redes, desculpa. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que se afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. Então ele estava no barco, que era de Simão, e agora ele está apresentando para a multidão a palavra. Vou continuar. E quando acabou de falar, disse a Simão, faz-te ao mar alto e lançar as vossas redes para pescar. Respondendo, Simão disse, mestre, havendo trabalhado toda a noite, ou seja, Simão Pedro tinha seguido Jesus, tinha se apresentado a ele, tinha deixado as redes de pesca, e agora é dito que ele havia trabalhado toda a noite. E ele fala, nada apanhamos, mas sob a tua palavra avançaria a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram, e encheram ambos, ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador, pois que os panos se apoderaram dele, e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe, que haviam feito. Observa agora. E de igual modo, também, de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão, não tem, mas de agora em diante, serais pescadores de homens, e levando os barcos para a terra, deixavam tudo e o seguiram. Lucas 5, de 1 a 11. E aí